Aí eu já trabalhei com feira, entendeu? E tem algum tempo que eu, assim, tô parada, mas agora como eu fiquei sozinha, morando sozinha, por exemplo, gostaria de retornar às atividades. Mas que tipo de artesanato, senhora? Eu sei fazer várias coisas, crochê, craquelê, entendeu? Costura, assim, várias coisas. Isso eu teria. Aí eu gostaria de poder participar do projeto. Tá bom. Obrigado. Olá, minha jovem, olá. Eu vou participar do projeto, vou participar do projeto da Gina e fazer caixinhas, puxar sacos, bolsinhos, necessários e algumas coisas mais. Ok, obrigado, Gina. Meu amor, levanta. Você não vai fugir, não, ninguém. A lista de vídeos é o seu famoso. Ah, não.